Senadora, essa semana o senhor virou notícia internacional praticamente. Você pediu que Elon Musk, dono do Twitter, atualmente X, fale aqui no Brasil. Deponha sobre esse caso absurdo, escabroso, de denúncia de censura contra o X a algumas pessoas, né? Não a todos. Se fosse a todos, a gente poderia até tentar analisar, mas é só um determinado grupo, né? E o senhor chamou o Elon Musk, não só o Elon Musk, o jornalista também que denunciou o Twitter Files, como estão chamando, Schellenberger, acho que se fala assim, é difícil falar o nome dele, e Sérgio Tavares também, aquele português que veio para a manifestação e foi preso pela PF arbitrariamente. Essa informação procede? Você chamou mesmo o Elon Musk e esses dois jornalistas para falarem aqui no Senado Brasileiro? Eles já responderam? E o que você acha que isso pode acrescentar à nossa democracia que está em jogo atualmente? Carla, primeiro lugar, quero dizer que é uma honra, uma alegria muito grande estar participando dessa live contigo. Também sou do seu time, acho que se você não está me vendo, tem uma razão, tudo tem uma razão de ser na vida, mas eu quero dizer que estava agora no plenário do Senado Federal, por isso que me atrasei, e peço desculpa a quem está conectado com a gente agora, porque eu estava denunciando no plenário do Senado, todos os dias eu vou lá denunciar o que está acontecendo e pedir a ação dos meus colegas, pedir a ação do presidente Rodrigo Pacheco para que o Senado se levante, o Senado está prostrado de novo, deu uma respirada no ano passado com fins das decisões monocráticas, com a PEC antidrogas que a gente vai votar na semana que vem, mas com relação aos abusos de alguns ministros do Supremo, o Senado está covarde, está omisso. E esse caos que a gente está vivendo, institucional, brasileiro, pela primeira vez, Carla, com medo de falar, eu nunca vi isso, e eu sou um parlamentar que vou na rua, vou no mercado, vou no centro conversar com as pessoas, independente de se é de direita, se é de esquerda, se é de contra-governo, a favor de governo, e eu vejo que é generalizado, generalizado. As pessoas estão vendo que o STF foi demais, ele está esmagando os outros poderes da República, principalmente o STF. Hoje é pior, porque tem um alinhamento com o governo Lula. Então, a situação é mais dramática ainda. Sobre esses requerimentos que você falou, nós conseguimos aprovar ontem, foi uma grande vitória do Brasil, da liberdade, por quê? Porque é o Senado convidando, recepcionando, quem está revelando essa podridão toda, que está acontecendo na nossa democracia, se é que a gente tem democracia ainda, porque, particularmente, eu não vejo que a gente tem democracia, é um faz de conta. Mas o requerimento ontem, foram três que nós aprovamos, e os dois principais foram o do Michael Schallenberger. O Michael Schallenberger, jornalista do Twitter, que revelou esse escândalo de influência direta de Alexandre de Moraes ao Twitter, censurando algumas contas. E vai ser uma oportunidade ímpar, e não só o Schallenberger, tá? Quem estará também é o David Agapes, que é um jornalista também, colega seu, investigativo, que já vem revelando, há algum tempo, certas situações tenebrosas aqui no Brasil. Então, amanhã nós vamos ter os dois. Fiz uma comunicação, uma mensagem para o Elon Musk, o dono do X, e ele respondeu de uma forma muito gentil com relação ao agradeci, primeiramente, a ele, pelo que tem feito para o Brasil. Ele está fazendo mais do que 513 deputados e 81 senadores. Eu reconheço isso e agradeci por isso, pela liberdade de expressão no Brasil. E ele respondeu, nós estamos entrando em contato com a sede do Tui, do X, o jurídico do X, que também foi convidado para participar da audiência dessa da Comissão de Segurança, porque amanhã é uma audiência na Comissão de Direito Digital, que a gente vai fazer aqui no Senado com o Schallenberger. e depois esperamos receber, sim, o Musk e também o pessoal do Instagram, da Meta, que é o Instagram, o Facebook, outras empresas de rede social, plataformas, para que a gente possa entender se isso aconteceu só com o Twitter, porque a gente sabe que não, mas vamos confirmar. E isso aconteceu com as outras plataformas e o que é que nós temos que fazer aqui. se é CPI, se é um pedido de impeachment. Ontem já mandamos para algumas autoridades dessa questão das violações no marco civil da internet, na Lei Geral de Processamento de Dados. Já enviamos ofícios para a PGR pedindo, Procuradoria Geral da República, pedindo investigação, assim também como outros organismos que podem nos ajudar. O mundo precisa saber, Carla. O mundo precisa saber. O Elon Musk é uma personalidade do mundo. Eu já fui com outros parlamentares, Marcelo Van Raten, tantos outros, de vários partidos, para denunciar o que está acontecendo no Brasil. A caçada implacável a quem critica esse sistema, especialmente quem é de direita, conservador. A gente já foi na OEA denunciar pessoalmente. Fomos lá na ONU também, deixamos a denúncia. Fomos em Lisboa, num congresso. Na Argentina também. Tem um grupo agora, enquanto a gente está conversando aqui... Em Bruxelas. Tem um grupo em Bruxelas de parlamentares. Então, o mundo acha, pelo menos achava até bem pouco tempo, agora já está começando a... Peraí, o que está acontecendo no Brasil? Peraí, não é democracia isso. Mas achava que o Brasil vivia uma plena democracia, no maior respeito à Constituição. E não. O Elon Musk teve essa coragem. Eu sou cristão e acredito que isso é resultado de muitas orações dos brasileiros. teve que vir alguém de fora para nos dar uma esperança, uma chama, acender a nossa chama de esperança, para que o Brasil não tenha medo mais, os brasileiros, de se manifestarem nas redes, para que não tenhamos presos políticos, Carla. Hoje nós temos presos políticos no Brasil, em processo... Exilados. Exilados. Jornalistas, colegas seus, que estão com passaporte retido, que estão com conta bancária, que trabalharam a vida inteira. Olha que tipo de arbitrariedade covarde. Que estão com as redes sociais, um instrumento de trabalho dele, derrubado por decisão judicial do Supremo. Então, nós estamos vendo parlamentares, Carla, senador, senadores que tiveram... O Marcos Duval teve o seu gabinete invadido pela Polícia Federal, sua residência, e não foi por causa de corrupção, como era nos governos Lula recente. E eu temo que aconteça, e estou atento aqui novamente, porque essa irresponsabilidade desse governo é incrível. Então, foi porque ele... O crime que ele cometeu, ninguém sabe. É um inquérito que não tem fim, que não tem devido processo legal, que não tem ampla defesa, que cabe todo mundo lá, até o Elon Musk. Parece piada. Parece piada. Mas o ministro Alexandre de Moraes, em vez de pegar as denúncias do Elon Musk, do Schallenberg, do jornalista, e investigar as denúncias, não. Ele vai ameaçar e vai investigar o Elon Musk. que tem cabimento um negócio desse. Então, nós estamos vivendo tempos de sombras, realmente, no Brasil, de trevas, mas esse sopro de esperança internacional, acho que o mundo vai entender e vai começar a ter um movimento para a redenção do Brasil. e vai começar a ter um movimento para a Uniqus, e vai começar a ter um movimento Obrigado.